Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje nós iremos falar mais uma vez do mercado pago O mercado pago que esse dia está em alta no YouTube Devido a sua função de crédito sendo liberada para vários clientes E hoje pessoal, vou falar sobre mercado pago cancelando o cartão de clientes É verdade pessoal, o que vocês acham? O mercado pago está realmente cancelando o cartão de clientes? Bom pessoal, eu quero responder algumas dúvidas de algumas pessoas Estava observando na internet esse boato Que tinha pessoas que estavam tendo a função crédito sendo cancelada Bom pessoal, antes eu já quero pedir para você Vem aqui abaixo do vídeo, deixar o like Se inscrever no canal e ativar as notificações Para não perder nenhuma novidade aqui do canal E sem mais enrolação, vem comigo Bom pessoal, teve algumas pessoas, alguns clientes do mercado pago Que recentemente foram aprovados na função crédito do cartão Porém, muitos negativados também foram aprovados E estão preocupados com medo de perder o crédito E aí galera, o que vocês acham? Vocês acham que o mercado pago realmente vai fazer o cancelamento dessa função? Bom galera, na minha opinião, creio que o mercado pago não irá cancelar o cartão de ninguém Porque se ele aprovou essa função crédito para os clientes Mesmo sabendo que eles estão com o nome negativado Eles querem sim manter essa parceria com o cliente Liberando a função crédito Até porque, como eu perguntei anteriormente em algumas conversas com os atendentes Me informaram que o principal relacionamento que eles querem ver Do cliente com o mercado pago Se o cliente realmente mostra interesse pelas plataformas do mercado pago No caso, o mercado livre, o mercado crédito Se eles utilizam para pagar boleto, para fazer transações É isso que eles querem ver, pessoal E o que importa para eles é isso Para não ficar só nas minhas palavras Vou conduzir vocês agora A conversa que eu tive Porque tudo que eu faço aqui é com base Nas respostas dos atendentes do mercado pago Não adianta eu chegar aqui no canal Expressar minha opinião Falar o que eu acho, o que eu penso O que importa, no final das contas É eu falar o que foi que me passaram Do mercado pago Então, já deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações Para não perder nenhuma novidade E vem comigo para a conversa aí Da atendente do mercado pago, ok? Bom pessoal, quem me atendeu foi a Aline Aí é representante do mercado pago Aí ela colocou o seguinte Boa tarde, me chamo Aline Sou do mercado pago Falo com o Francisco Eu botei sim Sou youtuber E estou querendo tirar algumas dúvidas Com vocês a respeito Do cartão de crédito mercado pago E ela colocou o seguinte Qual sua dúvida sobre o cartão? Aí eu botei aqui abaixo É verdade que estão cancelando cartões de clientes Que foram aprovados na função crédito Mesmo sendo negativados? E ela respondeu o seguinte Até onde temos o conhecimento O mercado pago não está tomando essas medidas Aí pessoal Então aqui você já percebe Que o mercado pago Não está tomando essas medidas Não está, como eu falei Cancelando o cartão de ninguém, ok? Porque se eles liberarem essa função É porque realmente eles querem Continuar o relacionamento com você cliente Aí eu perguntei aqui o seguinte É porque tem algumas pessoas Que estão comentando Que está sendo cancelado Aí eu queria tirar essas dúvidas Diretamente com vocês Aí ele me falou o seguinte Provavelmente houve algum problema individual Na conta dessas pessoas Que podem ter sido causadas por outras razões Pois cada conta é avaliada de formas diferentes Tudo bem? Eu botei certo A respeito da lista de espera Para quem não entrou ainda Tenho como entrar? Ela respondeu Sim, você pode se cadastrar Vou te explicar como fazer Aí eu respondi Na verdade já tenho meu cartão na função crédito Ela respondeu Ah, perfeito então Aí eu coloquei Quero mesmo só tirar as dúvidas E passar para o público No caso Está disponível ainda a lista de espera? Ela botou sim, sim Bom galera E foi basicamente Essa aí a conversa Que eu tive com a Aline A atendente aí do Mercado Pago Bom pessoal E resumindo aqui Esse vídeo Como vocês observaram É tudo um mito A respeito do que estão falando É que tem pessoas Sendo canceladas na função crédito Porque estão com o nome negativado Como eu falei anteriormente Aí no início O Mercado Pago Quer ver na realidade É o seu relacionamento com ele Se você está Realmente utilizando Seu cartão aí Na função crédito Se você está pagando em dia Direitinho Tudo certo É isso que ele quer ver E também se você está Tendo alguma movimentação Aí no aplicativo Do Mercado Pago Que é bem importante É você estar aí Fazendo seus pagamentos De boleto Por meio da plataforma Isso vai até te ajudar Pessoal A conseguir um aumento De limite aí no futuro Ok Como a atendente Aline me falou aqui Na conversa Ela disse que provavelmente Houve algum problema Individual Com essas pessoas Causada por algumas razões Então pessoal Ela falou Resumidamente aqui É que não tem nada a ver Essa questão aí Do cancelamento de cartão Tá bom Então fique tranquilo Se você tem a função crédito Pode usar normalmente Pode estar pagando aí Dentro do prazo Suas faturas E utilizar normalmente Já se preparando aí Para um possível Aumento de limite No futuro Ok galera Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Vou ficando por aqui Espero ter te ajudado E te esclarecido aí A respeito dessas dúvidas Fique tranquilo E aguarde aí Seu aumento de limite E lembrando pessoal Que você que ainda não teve Seu cartão Aprovado na função crédito Também não se preocupe Ainda está disponível A lista de espera Segundo a atendente me falou E você pode ir lá No aplicativo E se cadastrar aí Para a lista de espera Ok Próximo vídeo Vou mostrar para vocês aí Como é que é o passo a passo Para você entrar Na lista de espera E ser aprovado aí Nessa função crédito Que é muito boa Até porque esse cartão Você não paga no idade Né galera Bom demais Tá bom Bom pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Tá bom Deus abençoe a cada um de vocês E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau